Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do Minuto Cicobi Amazônia. E eu sou a Geisiane, gerente de carteira aqui do PA17 Porto Velho Rondônia. E hoje eu vou mostrar as principais ações da nossa cooperativa. Vamos conferir? Em Guajaramirim, o gerente regional e sua equipe realizaram uma visita à propriedade do cooperado Rogério Leão. O encontro teve como foco a análise da estrutura da propriedade e a discussão sobre a expansão de negócios, ressaltando a parceria fundamental da cooperativa para o setor agro. Já em Manaus, o diretor operacional Marcos André participou do programa do apresentador Siqueira, onde abordou o impacto do cooperativismo na vida das pessoas. Ele comemorou os 23 anos da Cicobi Amazônia, destacando o crescimento da cooperativa em Rondônia, Amazonas e Roraima. Duas agências em festa. Em Cojubim, a Cicobi Amazônia celebra 12 anos de atuação, reafirmando a sua importância para a comunidade desde 2012. Em Manacupuru, a cooperativa festeja 5 anos da cooperação e desenvolvimento, contribuindo para o futuro melhor desde 2019. A equipe da agência em Três Coqueiros também se destacou com visitas significativas, incluindo a Casa Rural, uma loja agropecuária essencial para o agronegócio. Além disso, a reinauguração da loja da cooperativa Edna trouxe um espaço renovado, com novas opções em perfumaria, sapatos e bolsas, evidenciando o sucesso da parceria com o Cicobi Amazônia. As agências de Ariquenes tiveram uma honra de receber a bênção do Padre, em homenagem às empresas que patrocinaram as festividades em honra a São Francisco de Assis. O evento reforçou os laços com a comunidade e destacou a importância do apoio dos patrocinadores, simbolizando proteção e esperança. A Cicobi Amazônia também prioriza a conexão entre colaboradores e diretoria. Recentemente, a diretora administrativa financeira Maria Bueno esteve em Manacupuru, presidente Figueiredo e Manaus, acompanhada pela gerente de gestão de pessoas, Keila Paz. O objetivo foi promover integração e diálogo, além de compartilhar a visão da cooperativa. O presidente André Xandro Miranda participou, enfatizando a importância dessa interação. As agências de Porto Velho marcaram presença no sexto encontro tecnológico do Grupo Agromotores, visando aproximar o cooperativismo dos produtores rurais e apresentar soluções financeiras para o agronegócio em Rondônia. Essa participação reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento econômico local. As regionais Porto Velho, Amazonas e Roraima participaram do treinamento sobre a nova metodologia de crédito, buscando trazer mais segurança e eficiência às operações de crédito. A Cicobi Amazônia continua a fortalecer a expertise de suas equipes, oferecendo soluções financeiras mais eficientes aos cooperados. Em Manaus, a Cicobi Amazônia realizou mais uma edição do treinamento Mentes Abertas para Decolar. O evento contou com a presença dos gerentes de agências e colaboradores, além do presidente André Xandro Miranda, e compartilhou sua visão motivadora sobre o compromisso com a excelência e o desenvolvimento da cooperativa. E em Porto Velho, o diretor operacional Marcos André participou de uma entrevista no SBT, onde discutiu o impacto do cooperativismo na economia local e as oportunidades financeiras que a Cicobi Amazônia oferece. Ele destacou a importância de soluções financeiras acessíveis e o atendimento ao próximo e humanizado das agências na região. Por fim, está lançada a campanha Capital da Sorte Aniversário Premiado Cicobi Amazônia 23 anos. São mais de 1 milhão de prêmios para você. Para participar é fácil. A cada 500 reais integralizados no Capital Social, você ganha cupons para concorrer. Essa é a sua chance de investir no seu futuro e ainda sair ganhando. Participe, invista e boa sorte. Ah, e chegamos ao final do nosso resumo das principais ações da semana. Para saber mais, não deixe de conferir as nossas redes sociais. E eu me despeço por aqui. E te espero no próximo Minuto Cicobi Amazônia. Até logo!